Olá, meninas, tudo bom? Meu nome é Juscelino Injung, JJ Artesanatos. Vamos terminar o nosso passo a passo do nosso vestido. Aqui tá o nosso vestidinho, que eu vou terminar o passo a passo dele. E aqui está a nossa sainha, tá bom? Então, eu vou ensinar pra vocês o nosso passo a passo aqui do nosso vestidinho, né? Que aí eu já mandei aí nos meus grupos aí do nosso Facebook, dos nossos grupos, a pintura. Já mandei o risco também pra vocês aí, né, meninas? E se alguém precisar do risco da boneca, me chama no mensager no meu Facebook, que é Juscelino Injung Viegas, que eu passo pra vocês aí o risco da bonequinha, tá bom? Então, vamos começar o nosso passo a passo. No outro vídeo, nós paremos aqui, né? Que eu pedi pra vocês fazerem os 14 pontos altos, terminando cortar o fio dele, tá? Então, agora, nós vamos terminar ele utilizando a nossa linha Branca Princesa. Que eu tô usando a Branca Princesa e a Vermelha Princesa. As duas têm a linha Prata, tá bom? Com o fio Prata junto, tá, meninas? Faz um nozinho inicial aí na agulha de vocês, tá? Aqui, ó, no primeiro ponto... No primeiro aqui, nosso ponto alto aqui, ó, vocês fazem um ponto baixo, tá? Aí, vocês veem, uma, dois pontos... Cada ponto alto, vocês fazem um ponto baixo, tá? Então, eu tenho que fazer quatro pontos baixos... No nosso ponto, caminhemos aqui, né? Com os nossos pontos baixos. Aí, vamos fazer sete quarentinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá bom? Nós vamos pular um, dois, três, quatro. No quinto, nós vamos fazer um ponto baixo. Pulamos quatro pontos altos e no quinto, pelo ponto baixo. E vamos fazer de novo. Uma, duas, três... Ó, quatro pontos baixos de novo, tá, meninas? Aqui, eu errei, tá? Aqui não vem, não temos pontos baixos, tá bom? Vamos lá. Um, dois, três, quatro. E no quinto... Um, dois, três, quatro. E no quinto, nós fizemos o nosso ponto baixo. Nós vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis quarentinhas agora. Contemos um, dois, três, quatro. E no quinto, nós pegamos aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete quarentinhas. Um, dois, três, quatro. E no quinto, nós fizemos um ponto baixo. Tá bom? Aqui, na divisória, aqui um do outro, é seis quarentinhas. E aqui é sete, tá? Preste bem atenção. Tá, meninas? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí, nós vamos contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro. No quinto, nós peguemos e fizemos um ponto baixo. Agora, é sete quarentinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete quarentinhas. Um, dois, três, quatro. E no quinto, nós fizemos um ponto baixo. E contemos de novo, seis quarentinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis quarentinhas. Um, dois, três, quatro. E no quinto, nós fizemos o nosso ponto baixo. E agora, é sete quarentinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete quarentinhas. Contando um, dois, três, quatro. E no quinto, fizemos um ponto baixo, tá? E contando uma, duas, três, quatro, cinco, seis quarentinhas. Um, dois, três, quatro. E no quinto, fizemos um ponto baixo, tá? Então, é assim, ó. É sete, seis, sete, seis, sete, seis, sete, seis quarentinhas, tá? Então, vocês vão fazendo. Quando chegar ali no finalzinho, eu volto com vocês, tá, meninas? Cheguei o finalzinho aqui com vocês, ó. Um, dois, três, quatro, quinto. E no sexto aqui, vocês pegam, tá? Aí, vocês contam, um, dois, três, quatro pontos baixos, tá bom? Fizemos nossos quatro pontos baixos aqui. Feito nossos quatro pontos baixos. Uma quarentinha, e daí, vocês podem cortar o fio de vocês, tá, meninas? Ó, cortei o meu fio, tá? Depois, nós vamos rematar e queimar eles, tá bom? Tá assim, tá? Nós vamos continuar com o fio branco, tá? Peguem a laçadinha inicial aqui da linha. É assim, ó, meninas. Dá uma laçada aqui na agulha de vocês. Aí, vocês puxam, ó. Uma. Duas. Três. Aí, vocês vão tirar aqui, ó. Tudo junto. Ficou os três pontinhos aqui juntinhos, tá? Duas quarentinhas. Aí, vocês vêm de novo. Uma. Duas. Três. Puxa tudo junto. E faz a pipoquinha. Duas quarentinhas. E vemos de novo. Uma. Duas. Três. Tira tudo junto. E nós fizemos assim, tá? Duas quarentinhas. E vem de novo. Uma. Duas. Três. Pega aqui. E fizemos assim a nossa... A nossa pipoquinha, tá? Meninas? Temos quatro. Temos de cinco, ó. Dá uma laçada na agulha. Insere a agulha e puxa. E segura ali, ó. Temos três, né? Uma laçada na agulha, desce aqui embaixo e puxa, ó. Mais uma laçada na agulha, vem aqui embaixo e puxa. Aí, vocês tiram e seguram dois e tiram dois, ó. Vai ficar assim. E duas quarentinhas. De novo. Uma laçada na agulha, segura. Uma laçada na agulha, segura. Uma laçada na agulha, segura. Aí, tu tira e segura dois, ó. Nós temos três, seis, né? Aí, nós vamos vir aqui, ó. Direto. E fizemos um ponto baixo, tá? Aqui, meninas, eu não fiz a... As duas quarentinhas que tinha que fazer. Duas quarentinhas. Aí, você vem. Uma. Duas. Três. Aí, aqui e puxa. Duas quarentinhas. Uma. Duas. Três. Três. Seis. Aí, viemos aqui. E peguei, seguremos com ponto baixo. E já vamos pro próximo, tá? Dá uma laçada e puxa. Uma laçada e puxa. E uma laçada e puxa. Aí, vocês vêm aqui, ó. Segura dois. E termina ali. Duas quarentinhas. Segura. 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 Tira tudo junto. E fecha. Duas quarentinhas. Vem aqui, insere, puxa. Uma laçada aqui, insere, puxa. E uma laçada aqui e puxa. Aí, vocês vão tirar e segurar só dois. Três. Uma. Duas. A mesma coisa. Uma. Duas. Três. Tira tudo junto. E fecha aqui. Nós temos quatro. Nós vamos precisar de seis, tá? Uma. Duas. Três. Tira aqui. De novo. Duas quarentinhas. Uma. Duas. Três. Nós temos seis pipoquinhas, tá? É o que nós temos que ter aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aí, viemos aqui no espacinho da quarentinha. E fizemos um ponto baixo. E passemos pra próxima argolinha. Fazendo seis pipoquinhas, assim, tá? Segura. 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 Tira tudo junto. E faz uma. Duas. Corentinhas. Vem aqui. Dá uma laçada e segura. Uma laçada. Duas laçadas. Três laçadas. Vem aqui, tudo junto. Segura dois. E faz duas corentinhas, tá? De novo. Uma laçada. Duas laçadas. Três laçadas. Nós vamos tirar essas aqui. E segurar um. E tirar os dois juntos, ó. Vamos ficar com dois pontos na agulha, tá, meninas? Duas corentinhas. Corentinhas. Uma laçada. Pega e sobe. Uma laçada, desce e sobe. A nossa terceira laçada, desce e sobe. Agora, nós vamos tirar aqui, ó. Esses seis pontos que nós ficamos na agulha aqui, ó. Tirei. Vamos tirar eles. Tirei e fiquei com dois só agora na agulha, tá? Agora, nós vamos tirar esses dois aqui, ó. E duas corentinhas. Aí, vemos uma, duas, três. Vamos segurar um aqui na agulha. Temos dois na agulha agora. E tiremos os dois, ó. Mais um nós precisamos. Uma laçada aqui, uma laçada aqui, e uma laçada aqui. Eu aproximei mais um pouquinho aqui a câmera, tá, meninas? Temos seis pipoquinhas ali, ó. Puxamos aqui com ponto baixo. Uma laçada na agulha, vamos vir direto nesse aqui, e segura. Uma... Desculpa aí, meninos, ó. Uma laçada, e puxa. Uma laçada, e puxa. Uma laçada, e puxa. Fiquemos com os nossos três laçadas ali. Então, nós vamos tirar essas aqui, que nós temos aqui, e segurar só esse aqui, ó. Ó, nós ficamos agora com dois. Com dois pontos na agulha. E tiremos duas corentinhas. Uma laçada, desce, e puxa. Uma laçada, desce, e puxa. Uma laçada, desce, e puxa. Nós vamos segurar aqui, ó. Dois, e dois. E ele ficamos com um só, tá? Mais uma vez aqui, ó. Uma, duas, três. Aí, tira, segura dois, e vem. E duas corentinhas. Uma, duas, três. Vem aqui, e puxa. Duas corentinhas de espaço. Uma, duas, três. Nós estamos com cinco pipoquinhas. Mais uma. Uma laçada, desce, e puxa. Uma laçada, desce, e puxa. Uma laçada, desce, e puxa. Vamos tirar só as laçadinhas. Seguremos dois. E terminemos. Aí, passemos pro próximo, com ponto baixo. Uma laçada na agulha, e vamos vir pro próximo de novo, tá, meninas? Desce. Então, são três laçadinhas que nós temos que dar e segurar tudo na agulha, ó. Vem aqui, segura dois, tá? Então, é assim que nós temos que fazer. Então, vocês fazem todo ele, que eu já volto com vocês. Terminei a última aqui, ó, meninas. Tá? Aí, vem aqui, faço uma corentinha, e eu posso cortar o fio daí, tá, meninas? Ó, cortadinho o fio, tá? Nós vamos arrematar eles, os nossos crochêzinhos aqui. Agora, nós vamos pegar a linha... Vermelha, tá, meninas? Uma laçadinha na agulha. Tá? Aqui, ó, aqui no que tá nosso vermelhinho aqui, ó. Vocês inserem ele aqui com um ponto baixíssimo, pode ser, tá? Aqui, ó, aqui no pezinho aqui, ó, do nosso ponto alto vermelho aqui, dessa careira aqui, ó. Vocês inserem a agulha aqui, ó, com um ponto baixíssimo, tá? Aí, vocês sobem três corentinhas. Aí, vem aqui, ó, no pezinho aqui, ó, no que tem o nosso ponto baixo, e fazem outro ponto baixíssimo, tá? E aqui, vocês fazem uma, duas, três, quatro corentinhas. Aí, vocês vêm aqui, ó, aqui no pezinho, ó, e vocês fazem um ponto baixo, ó, tá? E sobe uma, duas, três corentinhas, e vem e faz um ponto baixo. Vai pro próximo, um ponto baixo. Uma, duas, três corentinhas. Vem no mesmo espacinho, e faz um ponto baixo. Vai pro próximo, e faz um ponto baixo. Faz em uma, duas, três corentinhas, e volta pro espacinho aqui, e faz um ponto baixo, tá? Vem aqui no espacinho de duas corentinhas, faz um ponto baixo, faz uma, duas, três corentinhas, vem pro espacinho, e faz um ponto baixo. Faz, volta aqui no espacinho aqui, um ponto baixo, uma, duas, três corentinhas, volta pro mesmo lugar, e faz um ponto baixo. Ficou assim, ó, tá, meninas? Aqui, no nosso ponto baixo aqui, ó, vocês vêm aqui, ó, e fazem um ponto, um ponto baixíssimo, tá? Ó, feito um ponto baixíssimo. Aí, vem aqui no espacinho de duas corentinhas aqui. E faz um ponto baixo, e sobe uma, duas, três corentinhas, no mesmo lugar, um ponto baixo. Vem pro próximo espacinho aqui, ó, faz um ponto baixo. Uma, duas, três corentinhas, e vem aqui, faz um ponto baixo. Vem pro próximo espacinho. Faz uma, duas, três corentinhas, vem no mesmo espaço, um ponto baixo. Vem pro próximo espacinho de duas corentinhas aqui, ó, da pipoquinha, a outra. Faz uma, duas, três corentinhas, vem aqui, volta, e faz um ponto baixo. E aqui nesse ponto baixo nosso aqui, ó, no meinho, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. E já vai pro próximo espaço, ó. Ela vai ficar assim, ó, meninas, tá? Cheguei aqui no finalzinho do nosso, vamos fazer... Ó, eu não arrematei nenhum fiozinho aqui, tá, meninas, ainda. Quatro corentinhas. Vamos vir aqui no pezinho, ó. E nós fizemos aqui nesse ladinho aqui, nessa parte aqui, ó, tá? Aqui no pezinho, ó, que nós fizemos o nosso ponto baixo aqui, ó, vamos fazer aqui um ponto baixíssimo, tá? Eu vou pegar aqui, como eu não arrematei, tá ruim pra nós ver aqui. E uma, duas... Desculpa o barulho ali, tá, meninas? Uma, duas, três corentinhas. E vamos vir aqui, ó, aqui no pezinho aqui que nós fizemos, ó. Também com ponto baixíssimo, tá? Aí, vocês podem... Aqui puxar, tá? Deixa eu desmanchar aqui de volta aqui, ó. Três corentinhas. Desculpa mesmo o barulho ali que tá... Com movimento a rua aqui. Uma laçada na agulha, tu puxa e pode... Queimar o fio, tá? Então, assim, ó, vocês rematem... Essa parte aqui, vocês podem rematar ele. Nós vamos pra outra parte, né? Puxa ali, ó. Corta o excesso de fio que sobra. E queima o fiozinho ali, tá? Então, vocês podem rematar essa partezinha aqui que eu já volto com vocês, tá? Fazem um nozinho inicial aqui de vocês, tá? Ó, nesses espacinhos aqui que nós fizemos aqui, ó. Aqui ficou dois quadradinhos, né? E aqui nós temos mais dois quadradinhos aqui embaixo, ó. Né? Então, nós vamos trabalhar nesses quadradinhos aqui. Mas agora, vamos trabalhar nesses aqui. Então, aqui nós temos dois quadradinhos. Nessa linha aqui, ó, do meio aqui desse espacinho aqui, ó, que nós temos. Nós vamos vir aqui, ó, e vamos engatar a nossa linha aqui, tá, meninas? Nesse espacinho ali, vocês engatam a linha de vocês. Meu ponto tá apertadinho aqui, mas... Ó, engatei aqui, tá? Então, bem ali no meinho ali, nós engatamos o nosso fio, tá? Nessa direção aqui, uma laçada na agulha, ó. Nessa direção aqui, nós engatamos, ó. Aí, vocês dão uma laçada na agulha e vêm aqui, ó, nesse espacinho aqui, ó. Dobrem ele e fazem aqui dentro sete pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Sete pontos altos, né? Deixa eu abrir aqui de novo pra vocês verem, ó. Aí, vocês fazem aqui, ó, uma corentinha. E vão vir aqui, ó. Nessa direção aqui do nosso bloquinho aqui, do espacinho da nossa corentinha aqui, ó. Se eu consigo pegar bem pra vocês. Nessa direção aqui, ó, tá? Aqui, nós vamos fazer um ponto baixo, tá? Feito um ponto baixo e uma corentinha. Uma laçada na agulha e vamos vir de novo aqui no meio, ó. Aqui no meio desses dois quadradinhos aqui que nós deixamos aqui no meio, ó. Vamos vir ali e fazer sete pontos altos aqui dentro. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Fiz sete pontos altos. Um, uma corentinha. Aí, nós vamos vir aqui, ó, nesse espacinho aqui do meio. Vamos ajeitar aqui pra vocês poderem ver. Nessa careira aqui, ó, né? Essa careirinha aqui, ó. A direção daqui, ó. Nós vamos vir aqui e vir aqui fazer um ponto baixo, tá? E uma corentinha. Aí, voltamos aqui. Nesse espacinho de duas corentinhas aqui, ó. Que eu tô mostrando pra vocês com a minha agulha. Aqui dentro, nós vamos fazer sete pontos altos, tá? Vou fazer a última aqui com vocês. Nós podem dobrar. Aí, vocês vêm aqui, ó. Nesse quadradinho, dobrem aqui que fica melhor, ó. E fazem as sete... Corentinhas aqui, ó, tá? As sete pontos altos, desculpa, meninas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos, tá? Feito sete pontos altos, nós vamos vir aqui, ó. Na mesma direção aqui, ó, que nós fizemos, ó. Vamos colocar aqui, ó, a agulha. E fazer um ponto baixo, uma corentinha para cortar o fio, tá? Cortadinho o fio nosso, ó. Ela vai ficar assim, tá? Esse espacinho aqui. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa aqui, mas nós vamos dar uma mudadinha. Ali, tá? Uma laçada na agulha, vamos vir aqui, ó, nessa direção aqui, ó, que nós temos, ó, nossos bloquinhos aqui e aqui, né? Então, esse aqui, ó. Nessa direção aqui, ó, nós vamos inserir a nossa agulha aqui, ó. O nosso primeiro ponto alto, atravessa ali, ó. E vamos fazer o nosso... A nossa engatar aqui. Pronto, engatadinha. Agora, nós vamos fazer assim, ó, meninas. Aqui, eu vou botar uma, duas, três laçadas na agulha, tá? Vou vir aqui... E vou fazer... Tirar dois, dois, dois e dois, tá? O primeiro é com três laçadas na agulha. No próximo, vai ser duas laçadas na agulha. Nós temos um ponto altíssimo... Aqui, ó. Aí, nós vamos fazer assim. Agora, nós vamos fazer... Ah, onze pontos altíssimos que nós precisamos aqui, de duas laçadas, né? Então, não precisa de onze pontos altos ao total. Nós temos a primeira com três laçadas. A segunda é com duas. Agora, nós vamos fazer, então, nós fizemos onze... Vamos fazer agora nove pontos com duas laçadas, tá bom? Então, o primeiro nós já fizemos. Vamos fazer o próximo ponto aqui. Então, nós temos... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Sete... Oito... Nove... Tá? Vamos contar aqui quantos pontos nós temos, né? Nós temos... Um com três pontos altíssimos, tá? Então, vamos contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nós precisamos de onze o total. Então, mais um com duas laçadas. Fechou o dez. E nós vamos fazer agora o último com três laçadas. Nós vamos tirar aqui, ó. Um... Dois... E nós vamos vir aqui com uma quarentinha e vamos pegar aqui, ó. Que nem nós engatemos aqui, ó. Nessa linha reta aqui, ó. Aqui, né? No meinho dele, nós vamos fazer com ponto baixo. Ó. Ele ficou assim, tá? Então, são onze pontos altos. Contando um com uma, com três laçadas. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove pontos com duas laçadas. Então, com três laçadas, o primeiro ponto e o último ponto. E o restante com duas laçadas, tá, meninas? Uma quarentinha, três laçadas. Nós viemos aqui e vamos tirar. Uma, duas, três, quatro. Agora, nós vamos fazer nove pontos com duas laçadas, tá? Um... Dois... Fiz meus nove pontos altos com duas laçadas. E o último vai ser com três laçadas. Aqui, o nosso vai completar onze pontos altos. Então, dei minhas três laçadas na agulha, tiro dois, tiro dois, tiro dois... E tiro mais dois. Uma quarentinha, venho aqui nesse espacinho aqui, ó, de três, venho aqui e faço um ponto baixo. Tá, meninas? Vai ficar assim, ó, tá? Ó, ele vai ficar isso aqui, tá? Então, vocês fazem que eu volto com vocês no final. O nosso último ponto alto é três laçadas aqui, né, meninas? Tira dois, tira dois, tira dois, e tira dois, né? Fiquemos com um... Aí, nós vamos vir direto aqui, ó, que essa aqui não tem corentinha, né? Direto aqui, eu vou colocar aqui no nosso ponto, um ponto baixo, e vai uma corentinha para encortar o fio, tá? Essa ponta aqui tá pronta. Ó, ele ficou assim. Depois, ele vai se ajeitar, tá, meninas? Não se preocupem, que depois eu tenho as dicas para vocês aqui, para ele se ajeitar, tá? Então, agora, nós vamos ocupar a linha vermelha, tá, meninas? A linha vermelha aqui, ó, vocês veem aqui, dá uma laçadinha inicial. Na linha vermelha aqui, que nós terminemos aqui, ó. Vocês pegam aqui no primeiro ponto alto de vocês, e faz um ponto baixo. Três corentinhas, vem aqui no próximo, aqui no meio, ó. No meinho aqui, ó, do nosso ponto alto. E um ponto baixo, três corentinhas. Aqui, ó, no meinho dele, ó. Não no pezinho, no meio, tá, meninas? E vem aqui, três corentinhas. Vem no espaço aqui, ó. Um ponto baixo. Três corentinhas. Vem aqui, ó. Com um ponto baixo. Três corentinhas. Vem aqui, ó. E com um ponto baixo, tá? E três corentinhas. Vem aqui no meinho dele, ó. No meio, tá, meninas? E faz um ponto baixo, tá? Uma corentinha e um ponto baixíssimo nesse ponto baixo aqui que nós fizemos, ó. Puxam aqui, faz um ponto baixíssimo, tá? Ó. E uma corentinha. Vem aqui no meio, ó. Não no pé, aqui é o pezinho e aqui é o meio. No meio dele aqui, ó. E faz um ponto baixo. Três corentinhas. E vem aqui e faz um ponto baixo. Três corentinhas. E vem aqui e faz um ponto baixo, tá? Três corentinhas. Vem aqui e faz um ponto baixo. Três corentinhas. Três corentinhas. Vem aqui e faz um ponto baixo. Três corentinhas. Vem aqui e faz um ponto baixo, tá? Aí, uma corentinha. Vem no ponto baixo aqui. Insere a agulha aqui nele. Puxa e faz um ponto baixíssimo. E uma corentinha. E uma corentinha. E vem aqui e faz no meio aqui um ponto baixo, tá? Ele vai ficar assim, ó. Tá bom? Ó. Tá, meninas? E eu vou passar pra vocês o de baixo aqui agora, tá? A mesma coisa. Vamos vir aqui, ó, no pezinho aqui, ó, no comecinho, que nem nós fizemos lá. Insere com um ponto baixo. Aí, tô a fazer três corentinhas. Vem no meio aqui e faz um ponto baixo. Três corentinhas. Vem aqui no meio e um ponto baixo. Três corentinhas. Vem aqui e faz um ponto baixo. Três corentinhas. Vem aqui e faz um ponto baixo. Três corentinhas. Vem aqui e faz um ponto baixo. E vão fazendo. Cheguei no meu final, aqui no último, né? Faço uma corentinha. Vem aqui, ó, no ponto baixo aqui, ó. Com um ponto baixíssimo. Faço uma corentinha e vou aqui no meio, ó. E faço um ponto baixo. E uma, duas, três corentinhas e vamos caminhando. Tá? Uma, duas, três corentinhas. Vem aqui no meio. Uma, duas, três corentinhas e vem aqui no meio. E vocês vão fazendo tudo três corentinhas até chegar lá no finalzinho, tá? Então, ele vai ficar isso aqui. Ó. Eu tô fazendo assim, no caso do nosso videozinho, não fica muito comprido, tá? Ele vai ficar essa partezinha dele trabalhada assim, tá? Então, eu vou passar agora pra próxima parte aqui, que é a parte de cima aqui do vestido pra vocês, tá? Então, a nossa saia é isso daqui que nós temos que fazer. Que ela vai ficar assim, tá bom? Ó. Então, vamos fazer agora a parte do vestido. Faz um nozinho inicial aqui na agulha, no primeiro ponto aqui nosso, ó. Aqui no primeiro pontinho aqui em cima da parte do vestido, ó. Vocês coloquem a agulha, tá? E sobe com três corentinhas, tá? Aí, o primeiro vocês fazem normal, três corentinhas, tá? Aí, vocês veem, ó. Nós temos 15 pontos altos aqui, então, nós vamos caminhar sete pontos altos, tá? Ó. Ó, quatro, cinco, seis, sete. Então, fizemos sete pontos altos sobre ponto altos. No oitavo, nós vamos vir aqui e vamos colocar dois pontos juntos aqui no meinho, tá? E vamos caminhar mais sete pontos altos. Ó, já vai ficar assim, tá, meninas? Vamos subir, uma, duas, três corentinhas, virar o trabalho nosso ponto alto sobre ponto alto, tá, meninas? Esse aqui é ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto, tá? Aqui nós já fizemos um aumento naquela careira ali do meio, tá? Ponto alto sobre ponto alto sobre ponto alto, tá, meninas? Aqui, ó. Chegamos aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. Então, nós temos aqui, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, temos dezesseis pontos altos, tá bom? Vamos subir aqui, uma, duas, três corentinhas. Virar o trabalho, fazer oito pontos altos, contando esse das nossas corentinhas. Dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fizemos oito, tá? Vamos fazer uma corentinha e vir no próximo e fazer mais oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito. Ficou dividido aqui, ó, com uma corentinha no meio. Oito aqui e oito aqui. Aqui, ó, nós vamos caminhar aqui, ó, tá? Caminhar, caminhar até nós chegar naquela espacinho aqui, ó. Da nossa corentinha aqui, ó. Aqui estão as nossas oito, o espacinho de uma corentinha aqui, tá? Aí, nós vamos caminhar aqui dentro e vamos fazer uma, duas, três corentinhas, tá? Meninas, desculpa aqui, aqui eu acabei errando aqui, tá? Vamos desmanchar essa parte aqui que nós caminhemos ele. Essa parte aqui tem que subir, ó, três corentinhas. Desculpa o barulho do carro aí, tá, meninas? Eu errei. Aqui, ó, vem. Ponto alto sobre ponto alto, acabei. Trocando aqui, tá? Desculpa aí. Ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto, tá? Ponto alto sobre ponto alto. E aqui no meio é um ponto alto. Uma corentinha e um ponto alto, tá? Aí, nós vamos vir aqui, ó. Eu acabei me confundindo com o outro vestido meu aqui, tá? Desculpem, tá, meninas? Ó, faz um ponto alto aqui no meio de uma corentinha aqui, ó. Deixa eu voltar aqui pra vocês, ó. Caminhemos ponto alto sobre ponto alto. Um ponto alto dentro de uma corentinha aqui, ó. Uma corentinha e um ponto alto, tá? Aí, vem pro próximo ponto alto. Aí, nós fizemos aqui. Nós fizemos um aumento ali no meinho, tá? E ponto alto sobre ponto alto agora. Sobe em três corentinhas. Vira o trabalho de vocês. Faz ponto alto sobre ponto alto, tá? Ponto alto sobre ponto alto. Feito ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto, tá? E daí, aqui, nós vamos chegar aqui no meinho, tá? E aqui no meinho, assim, ó. Uma laçada na agulha. Puxa, tira dois e segura na agulha. Puxa dois e segura na agulha. E puxa dois e segura na agulha, tá? Assim. Então, vou desmanchar aqui pra vocês verem. Vem aqui, ó. Nesse ponto alto aqui, vocês vêm aqui. Tira dois e puxa na agulha. Agora, no meio dessa uma corentinha aqui, ó. Nós vamos colocar dois pontos altos, mas... Colocando dois, tirando só dois, segurando na agulha, ó. Uma laçada na agulha, tirando só dois, tá? Aí, vocês tiram tudo junto aqui, ó. Tá bom, meninas? Vai ficar assim, tá? Aí, você vem. Uma, duas, três corentinhas. Vira o trabalho de vocês. Vai vir aqui, ó. Tá? Virou o trabalho de vocês. Segura na agulha, dá uma laçada na agulha, vem aqui, ó. Tira dois. E tira dois. Aí, vocês vêm aqui, ó. Puxam tudo junto, ó. Tá bom? Fazer de novo aqui pra vocês bem... Prestarem bem atenção aqui no nosso trabalhinho. Vem aqui, insere a agulha aqui, ó. E puxa, tira dois. Vem aqui, segurando a agulha, só tira dois, tá? Ó. Aí, tira tudo junto. Aí, vocês vêm aqui e vão... Fazendo o ponto alto sobre ponto alto, tá, meninas? Ponto alto sobre ponto alto. E aqui, ó, no final, ó, a mesma coisa, ó. Nós vamos ter que fazer aquela cavadinha aqui, ó. Nós temos três pontos altos aqui, ó. Dá uma laçada na agulha, insere a agulha, puxa e segura dois, tá? E aqui, ó, a mesma coisa, ó. Tira dois. Daí, agora, vocês vão vir aqui, ó. E tira tudo junto, ó. Tá bom? Que é o nosso ponto pra nós diminuir. Vem aqui, tira dois. Vem aqui... Tira dois, segura a agulha e tira tudo junto, ó. Nós diminuímos. Agora, nós vamos vir aqui e fazer aqui. Vem aqui, ó. Vamos caminhar aqui, ó. E fazer um ponto baixíssimo. Vai ficar um pontinho aqui no segundo, ó. Vem aqui... E faz um ponto baixíssimo. Essa minha agulha, a minha linha aqui, tá? Ela soltando o fiozinho. Fiz o ponto baixíssimo aqui, ó. Subo duas quarentinhas. E vou vir ponto alto. Sobre ponto alto. E aqui, ó, no finalzinho aqui, ó. Eu vou vir aqui... E tira dois. Vem aqui, tira tudo junto, ó. Ficou assim, tá? Vou vir aqui e vou cortar meu fio, tá? Dou uma laçadinha na agulha e corta o fio. Corta o fio de vocês, ó. Vai ficar isso aqui, ó. Olha aqui, meninas. Ó. É isso aqui, vai ficar. Tá? Ele trabalhadinhas.